Vem cá, eu vou ter que fazer, tá tudo assim? Gente, vocês estão exigindo demais da apresentadora, já tem gente na linha? Olha, você que ligou a telinha agora, disse gente, o que tá acontecendo? Calma, tá tudo bem, estamos ao vivo. Eu tô hoje na nossa árvore, nossa linda árvore de Natal. Dando prêmios pra vocês. Aí você vai dizer, Paulinha, o que que tem? Já saiu, olha, tudo que era bom, como a cueca do Chibé, ainda tem a meia do chulé. Do DJ. Chulerento. Ainda tem. Mas eu acho que é só, né, Chibé? Tem mais? Você não sabe? Você vai mandar o WhatsApp pra gente dizendo, quero participar do Caixa Mágica, a gente vai ligar pra você. Agora você tem que mandar uma mensagem legal de Natal pra gente. Tá, eu tô esperando a sua mensagem. Fora isso, você pode mandar vídeo, vocês assistindo o nosso programa das crianças, da sua árvore de Natal. Enfim, vem interagir com a gente, isso é maravilhoso. Já tem gente na linha? Alô? 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 Quem tá falando? Oi? Quem tá falando? Quem? Seu nome? Jorge tá falando. Jorge. Jorge. Ai, Jorge, graças a Deus que eu ouvi. Jorge, qual bar que você tá falando? Eu tô falando no Maiobão. Alô, Maiobaço! Aquele abraço carinhoso pra todos aí no Maiobão, Vila Quiota, toda essa galera linda, tá? Aquele abraço carinhoso mesmo, de Feliz Natal. Quem tá com você em casa, hein, Jorge? Só eu e meu filho. Você e seu filho, que idade que ele tem? 17 anos. 17, legal. Vem cá, você tem sorte. Gente, já jogou na Mega, já faturou a Mega, já jogou no Bingo, já ganhou o Bingo. O que você já ganhou na vida? Mas de Bingo eu nunca ganhei nada. Não. Não acredito. Vamos ver se... Olha, sinceramente. Sério? E, Jorge, eu quero desejar sorte pra ti. Você olhou os nossos números? Dá uma olhada. Vai lá, Caburé. Vai lá, Caburé. Vai lá, Caburé. Pensa bem, pelo amor de Deus. Cole direito, fecha os olhos aí. Pede aí ajuda. Seus olhos de guarda. Vai, vai, Jorge. Qual é teu número? Meu número 3. Opa! É o dia do teu aniversário? 3. Não, não. É longe do meu aniversário. É o mesmo número da foto. Ah, qual é o dia do teu aniversário? 64 de janeiro. Ah, tá chegando, hein. Capricórnio, né? Número 3, tá aqui. 3. Olha, 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 olha. Chibé fez assim. E, Jorge, quem você quer que olhe sua caixa? Eu mesma posso olhar. Mau Mau, TJ, Chibé. Não, você mesmo pode olhar a caixa. Posso olhar? Obrigada, hein. Você é muito gentil. Nada. Gente, sinceramente, é caixa, velho. Cara, de novo. Mesma parada do Brasil. É porque o Chibé bota tudo embolado lá dentro, eu nunca adivinhar o que é o prêmio. Você quer fazer negócio da tua caixa? Você quer a caixa? Não quer saber de negociar comigo? Você quer negociar? Você é bom de negócio? Trabalha com o quê, Jorge? Trabalha na reposição. Eu sou boa de negócio. Você quer negociar comigo? Não, não. Eu também não quero negociar, não. Eu ganho alguma coisa boa. Não está interessado em negociar, né? Você já quer seu prêmio, né? Não, não. Como é que está a minha imagem aí na tua casa? Está bacana. Está bacana? Menino. Tá. Perfeita. Chibé está dizendo o que é para te trocar a caixa. Não, não. Eu quero dar a caixa mesmo. Uma caixa. Eu te entendo. Eu te entendo. Olha! Gente, eu nunca vi Chibé dar dinheiro para ninguém, Jorge. Pela primeira vez estão fazendo 10 reais para ti. Não, obrigado, Ana. De nada, de nada. Vamos botar mais 10? Não. Dá um lanche. Dá um lanche. Não. Eu tiro a caixa. Oh. Oh, Chibé. Dá logo. Dá logo, mãe. Oh, Chibé. Bota uma onça, Chibé. Chibé está ruim com esse negócio de 10 reais aqui dele. Libera uma onça. O Chibé está parecendo um negócio melhor. O Chibé está parecendo um negócio melhor. Um negócio melhor, né, para o Jorge. Olha aí, Jorge. Já dá para ter um vendinho. 50 reais. A caixa. Jorge, Jorge. É o presente do teu filho. O teu filho está aí do lado? Como é o nome do teu filho? Diogo. Diogo. E? E, Diogo, você está confiando nessa caixa do teu pai? Estou, sim. Está? Estou. Eu quero dar mais, Chibé. Eu gostei da caixa. 50 salas. Não, dá um negocinho mocinho. Negocinho melhor. Vamos melhorar isso aqui, Chibé. Cara desse rico, né, rapaz? É. Chibé ganhou foi muito esse ano a Marcelo. Rapaz, esse ano foi muito, muito lucro. Olha, olha, olha. As coisas melhorando. Uma onça. Uma coisa boa, né, gente? Contar dinheiro. Eu gosto de contar dinheiro demais, dá conta. Adoro contar dinheiro. Tu gosta de contar dinheiro, Jorge? Eu gosto de gastar. Gosto de gastar, né? Ah, gosto. Por que que não gosta? Opa. Aqui, tem um sim, Chibé liberou. A caixa. Eu tenho a caixa. Tem certeza, garoto? Tem certeza, garoto. Tem certeza, a caixa. O que? Eu troco a caixa. Se ele quiser, eu troco. O que? Pela sua? Tem. Aquela caixa que você me deu de presente de Natal? Não cai nessa não, Jorge. Cai nessa não. E aí? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Dou-lhe três. Jorge. Agora é valendo? É valendo. Pode ter a meia de chulé do DJ. Ele confessou no ar que tem chulé. É a primeira vez que eu vier o DJ confessar. Isso é uma coisa que a gente nega até o fim. E ninguém vai cheirar, né? É verdade, Chibé. Mas você assumiu, né? Assumiu. Isso é bonito, isso é bonito. Jorge. A caixa. Tem certeza? Tem certeza? Tem certeza? Ok, dá um lanche, dá um presente pra tua esposa. De Natal. Tu não quer? Eu vou arriscar na caixa. Jorge, qual é o bairro que você tá falando mesmo? Um bairro ao bão. Eu tô falando que ela é na vila aqui, ó, ela mesmo. E você faturou uma TV! Uhul! Uhul! Ó, pra ter certeza, isso é uma coisa boa! Feliz Natal! E aí E aí E aí E aí E aí